Meu Deus do céu, meu Deus do céu, dá só uma olhada nesse cenário, né, assustador, assustador, dá só uma olhada na situação. Agatha Meirelles ao vivo trazendo todos os detalhes. JP, esse carro que o Érico Carvalho tá mostrando, esse EcoSport, acabou ficando boiando, dá pra ver a marca da água. Meu Deus do céu, dá pra ver, é o que a Agatha falou muito bem, dá pra ver a marca da água na lateral. E olha só, aí vai demorar muito tempo, né, pra que esses agentes consigam retirar tudo isso aí, ó, que foi arrastado pela enxurrada, todo esse lamaçal, todo esse prejuízo. E a gente tá falando, não é, de uma nova tragédia há pouco mais de um mês, depois daquela tragédia que acabou matando 12 pessoas. A gente tá falando de 5 mortos nesse novo temporal, atingindo a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, né, a gente teve registro aí de morte também em Japeri. A gente teve também Barra do Piraí, meu Deus do céu, a gente vai trazer todas as informações nas reportagens especiais. Uma entrevista que a nossa Gabi Souza fez, se tiver aí, resgata pra mim, com o avô do Caleb. A gente vai trazer também o reencontro desse jovem, o Marcos Vinícius, desse herói que acabou saindo do ônibus, né, correu pra poder salvar essa família, né, e todos esses detalhes. Aliás, se já tiver no ponto, vamos girar um pouco mais as informações dos locais. Aí a família que foi salva, né, as duas menininhas e a mãe, foi salva por esse menino aí, por esse jovem de 20 anos. Meu Deus do céu, antes de eu chamar o Adson, deixa eu girar aí o clipe com mais informações desse novo temporal que acabou atingindo a Baixada e também o sul do estado. Abrindo o áudio aí, por favor, subindo o som. Alguém, se não me engano, eu estava muito desesperado, porque ele me escreveu assim, Amor, cadê o ônibus do carro? Olha o aparelho, o chá bateu. Segura. Meu Deus do céu, essa imagem é desesperadora. São as pessoas, né, os moradores, os vizinhos correndo pra tentar salvar o Caleb, esse menino de dois anos, que infelizmente foi vítima desse soterramento. Olha, ruas alagadas e o pesadelo se repete, pouco mais de um mês da última tragédia. Sirenes foram acionadas em diversos pontos e os moradores, mais uma vez, perderam tudo. Vamos trazer mais detalhes agora, na reportagem da nossa Priscila Xavier, no ar. Comerciantes de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, começaram o dia limpando o que sobrou e calculando o prejuízo. A rua tá um caos, né, não tem nem como ter atendimento hoje. O prejuízo do Tiago, por exemplo, foi em dobro. Além do açougue, onde trabalha, ele também perdeu tudo dentro de casa, pela segunda vez em menos de um mês. Ainda nem calculei, cara. Nem calculei ainda. Prejuízo foi grande, foi grande. Geladeira, fogão, armário. Eu ainda tenho uma idosa aqui, minha mãe, dentro de casa, né. Tem problema de saúde. Fica complicado. Nesta quarta-feira, as chuvas que atingiram o rio deixaram a Baixada Fluminense completamente debaixo d'água. Ondas se formaram nas ruas e carros chegaram a ser arrastados. Dois homens morreram nos bairros Ipiranga e Jardim Pernambuco, na mesma região. Na rua Belardino de Melo, moradores se agarraram a uma corda para não serem levados pela correnteza. Alunos desta universidade ficaram completamente ilhados. Na Via Light, o muro de uma instituição foi derrubado. Este supermercado perdeu todo o estoque. Água minando mesmo, não entrou por porta dentro. Mas minou, minando, minando, saindo dos cantos da parede, do chão. Minha sala ficou com água, o corredor. Esta daqui é a casa da dona Carmelinda, uma casa que ela estava preparando para poder colocar de aluguel. O problema é que desde outubro ela não consegue nenhum inquilino por conta desta situação. Já na chuva que deu, arrebentou as telhas todas. Isso é triste, não é? É só ter as coisinhas da gente, depois o vento destruído. Dona Anete perdeu tudo durante a enchente. Aí perdemos geladeira, sofá também novo, que da outra chuva também perdemos tudo. E não é a primeira, né, Tarsila? É a terceira. Eu estou muito triste, mas estou tendo que ser forte. E mesmo em meio a tanta tristeza, moradores se unem numa corrente de solidariedade. Mas a possibilidade de outra chuva na região ainda preocupa. A gente vai tirar só o grosso, porque se chover de novo não tem o que fazer. Portão caiu e toma aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer, o quanto a gente consegue limpar. Meu Deus do céu. Olha, uma imagem mais assustadora, né, devastadora do que a outra. Vamos continuar nessa cobertura especial, trazendo todas as informações dessa tragédia. Mais uma tragédia gigantesca, atingindo dessa vez, da última, né, com 12 mortos, também atingiu a Baixada Fluminense e outros pontos. Dessa vez foi mais localizado, né, em Japeri, em Barra do Piraí, também a gente teve mortos. No sul do estado também. Vamos trazer todas as informações agora. Nessa reportagem, uma jovem de 24 anos ficou soterrada e um menino de 2 anos, o Caleb. Me dá as imagens aqui dos dois, por favor, do Caleb, que a gente já mostrou a foto. E também da jovem de 24 anos, que eu vou trazer o nome dela agora. É a Ana Carolina Sodré, 24 anos. Segundo a nossa central band de apuração, ela acaba deixando 5, 5 filhos. Meu Deus do céu. Mais uma tragédia para essa família aí. Os nossos sentimentos aí. As duas vítimas aí que a gente está trazendo agora na reportagem da nossa Gabriela Souza. As duas vítimas que foram soterradas em Japeri. Os detalhes agora na nossa reportagem. A dor de um avô que ainda tentou salvar o neto. Há dois anos atrás nós perdemos uma vizinha aqui embaixo, que morreu dentro de casa, infartou com água no pescoço. No momento que nós retiramos eles, foi a hora que o bombeiro chegou. O bombeiro fez a reanimação, o garoto voltou a respirar. Mas no caminho para o hospital ele sofreu outra parada cardíaca. Caleb Jefferson Veloso Costa, de dois anos, morreu soterrado após o temporal atingir engenheiro pedreira em Japeri, na Baixada Fluminense, e derrubar a casa onde ele estava. A árvore caiu lá na janela do quarto e eu já desesperei. Saí gritando, avisei todo mundo. Os outros ficam alerta olhando, mas foi um negócio muito rápido. As crianças não moravam aqui. Foram trazidas para cá porque a casa delas foi inundada pela chuva. Infelizmente, a tragédia maior foi justamente no lugar onde seria um ponto de abrigo para a família. Cinco pessoas estavam na casa no momento em que ela desabou. O menino Caleb, os tios da criança, a avó e a irmã gêmea do menino, que felizmente só teve ferimento nos pés. A Jade no barulho correu para fora e o Caleb para a cozinha. Foi onde ele caiu perto do gás e Jade ficou soterrada até a barriga, onde conseguiram tirar ela rapidamente. A mãe de Caleb chegou a passar mal e precisou ser retirada do local. Uma outra pessoa também foi vítima de um deslizamento em outro ponto de Japeri. Ana Carolina Sodré foi soterrada em casa e não aguentou os ferimentos. Ela será sepultada hoje no cemitério municipal de Japeri. Ela será sepultada hoje no cemitério municipal de Japeri. Ela será sepultada hoje no cemitério municipal de Japeri.